A virtude da caridade é quando você se doa uma vez, se doa duas vezes, três, quatro, mil e finalmente aquilo se torna o seu jeito de ser. Já não é mais um peso, não é pesado sorrir, não é pesado dar atenção, não é pesado interromper o trabalho e atender a pessoa que precisa ser atendida. Não é pesado celebrar missa para os outros, não é pesado ouvir o problema do outro quando você está cheio de problemas, não é pesado rezar pelos outros quando você teria tantas coisas para pedir para você. Não é pesado ser para os outros, porque alguém já foi por mim. Não é pesado eu dar a minha vida porque ele já deu a vida dele. Não é pesado me oferecer em sacrifício porque ele que era muito mais já se sacrificou. A vida não é um fardo meu irmão, a vida é uma bênção. A vida é graça sobre graça, bênção sobre bênção. Alegre-se, alegre-se de andar neste mundo debaixo de um olhar que ama você. Um olhar que mesmo quando repreende de forma severa está amando. Um olhar de misericórdia que acolhe cada vez que você se arrepende. E não desista. Persevere. e não desista. E não desista. Abertura. 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 Obrigado.